Quem aqui gosta de cuidados com a pele? O vídeo de hoje é um vídeo bem diferente onde eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos meus cuidados noturnos com a pele Eu vou mostrar os produtinhos que eu mais tenho usado e como que eu faço com cada um deles Cuidar da nossa pele é essencial pra ter uma pele mais bonita, mais jovem e pra quando aplicar maquiagem ter aquele efeito bonito e desejado Antes de começar a mostrar os meus cuidados Eu quero pedir pra você deixar aquele like pra me ajudar na divulgação do canal E se inscreve aqui embaixo pra ficar sempre por dentro das novidades Agora chega de papo e vem comigo conferir Bom gente, a minha higienização de pele é feita no banheiro Então toda a minha rotina eu faço aqui no banheiro porque eu preciso da água, de toalha, de sabão, enfim Vocês vão ver todos os produtos que eu uso Antes de qualquer coisa eu prendo os meus cabelos Eu sempre dou preferência pra coque pra quando eu vou me abaixar não ficar caindo o cabelo porque o rabo de cavalo acaba acontecendo isso E a primeira coisa que eu vou usar é esse lencinho demaquilante da Neutrodina Eu adoro esse lencinho, ele é o tipo de lencinho que eu posso usar pra retirar mesmo maquiagem à prova d'água E com ele eu não preciso usar nenhum demaquilante bifásico Então eu uso basicamente só ele mesmo É muito simples, ele é um lencinho umedecido É só você ir retirando a maquiagem como eu vou fazer a seguir Eu sempre tenho mania de tirar primeiro a pele e deixar por último os olhos Então aqui como vocês podem ver o lencinho já está cheio de base, corretivo, pó e tudo que eu uso Agora eu vou dobrar ele ao meio e retirar a maquiagem dos olhos O bom de dobrar o meio é que um lado eu tirei um olho e o outro lado eu vou tirar agora o outro olho Prontinho, maquiagem removida, lencinho bem sujo E tem muita gente que acha que só usar esse lencinho pronto, já está com a pele limpa Mas não gente, aí é que tá Mesmo com o uso de lencinho a gente precisa sim estar lavando a pele e usando alguns produtos específicos Depois que eu retiro a maquiagem eu tenho gostado muito desse sabonete da Vichy Que é o Norma Derme, ele é um gel de limpeza profunda Pra usar ele não tem segredo É só umedecer o rosto, colocar um pouquinho na palma da mão e fazer massagem no rosto Já umedeci o rosto com água, agora eu vou pegar um pouquinho de sabão O que eu mais gosto dele é que ele dá uma sensação incrível de refrescância, eu adoro Prontinho Agora eu vou secar usando uma toalhinha Na verdade não precisa secar, secar Eu só dou batidinhas pra tirar o excesso de água Porque agora ainda não acabou a limpeza de pele Agora eu vou usar uma loção tônica Essa aqui é da Aticus E não tem segredo, eu pego esses disquinhas de algodão Coloco um pouquinho de produto e passo no rosto inteiro Normalmente quando a gente faz isso, ainda assim sai alguma sujeirinha do rosto Então a gente vê que às vezes precisa de uma limpeza bem boa mesmo Pra conseguir tirar todas as impurezas da pele Mesmo com a pele limpa, ainda tem uma sujeirinha aqui Como vocês podem ver, um pouquinho de sujeira ainda tá aqui no algodão Viram só? Por isso que é muito importante pelo menos essas três etapas Feito isso, é hora do hidratante facial Eu uso esse da Aticus também, que é pra pele sensível Eu tenho a pele sensível, qualquer coisa ela fica bem vermelha Então eu gosto desse Porque ele também é um hidratante verdinho Que faz acalmar a pele Aplico sem segredo Em todo o rosto E feito isso, agora eu uso mais uma coisinha Que é esse produto aqui, que ele é o retinol facial da Aticus Ele é um dermacomplex e ele atua como um efeito lifting Que é pra anti-envelhecimento Porque depois dos 30 a gente precisa, né gente? E durante o dia eu gosto muito de usar esse aqui Que é a vitamina C, também da Aticus Esse aqui, ele vem assim, em forma de pipeta Eu só coloco um pouquinho no rosto E espalho com as mãos Também não tem segredo Prontinho Basicamente esses são os meus cuidados pra parte da noite Os lábios, normalmente quando eu vou deitar Eu uso o Bepantol Derma Labial Que eu gosto muito E eu sempre falo que eu amo os produtos Bepantol Porque realmente são produtos que são tratamento Não é só maquiagem, vamos dizer assim Ele realmente trata e hidrata a nossa pele e nossos lábios Bom, e é assim de cara lavada, na cara e na coragem Que eu termino esse vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado De ver um pouquinho como é a minha rotina antes de dormir Se vocês gostam desse tipo de vídeo Deixa aqui nos comentários Que eu posso estar trazendo muito mais novidade pra vocês, tá bom? Então é isso, um super beijo E até o próximo vídeo Tchau!